Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Pedestres e ciclistas se queixam dos riscos às margens da rodovia S245 que liga Linhares a Rio Bananal. Fuga de presos na Penitenciária Regional de Linhares. Vereadores indicam nomes que irão compor a CPI do SAAI no município. Segunda etapa da Copa Norte Mountain Bike será em Linhares no início do mês de julho. Nosso consultor financeiro Abel Fiorotti hoje dá dicas valiosas para quem quer crescer financeiramente. Confira também uma entrevista com Lúcio Calimã, da Associação dos Corredores do Município de Linhares, ACML, falando sobre a meia-maratona do Verde das Águas. E mais assuntos ligados ao nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Quem utiliza as margens da rodovia S245 que liga Linhares a Rio Bananal reclama da falta de acostamento. Pedestres e ciclistas que residem no bairro Laria, por exemplo, e que precisam passar pelo local todos os dias, têm medo de acidentes. ES245, nesta rodovia estadual o fluxo de veículos é grande durante todo o dia, já que além de ligar Linhares a municípios como Rio Bananal e Colatina, muitos trabalhadores rurais e moradores da região utilizam a via. Só que a rodovia parece não atender as necessidades de pedestres, ciclistas e motoristas, devido a precária estrutura, motivo de reclamação e de preocupação. Muito perigoso, a gente quase não tem espaço, tem que dividir com os carros, motos. Muito perigoso porque geralmente, como vocês podem ver, os espaços são poucos. Sempre as famílias com crianças de colos, sempre passam por aqui à noite para ir para a igreja, isso é muito perigoso, a gente sempre vem falando, igual a gente trabalha aqui na área da prefeitura, os pessoal trabalham na prefeitura, sempre a gente vem falando, pedindo o prefeito para ver se tem como melhorar algumas coisas aqui neste local. Às vezes quando um carro transpassa um com o outro, falta acidentar alguém. E vários acidentes aqui, ó. Saindo de Linhares logo no primeiro trecho, é possível perceber as condições da estrada. Não existe acostamento e muito menos ciclovia. Para se ter uma ideia da realidade de centenas de pessoas, o único espaço que pedestres e ciclistas têm para transitar aqui às margens da rodovia é este daqui. Todos precisam dividir espaço com carros e um mato. Um perigo para quem precisa passar por aqui todos os dias. Fora também os animais que circulam por aqui, que é muito perigoso, onde você olha tem bicho. As más condições da estrada impedem que as pessoas transitem em segurança. Por isso, o pedido de melhorias dos usuários vai para o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, que é responsável pela rodovia. Aumentar um pedaço, uma faixa aqui, né, para nós mesmos, até lá na cabeça da ponte. A ES-245 tem início nas proximidades da Vila de Regência e segue até um encontro com a rodovia ES-080 entre Colatina e São Domingos do Norte. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, ainda não existe previsão para intervenções no local. O DER afirma que monitora o trecho citado na reportagem e que realiza estudos para a implantação de fiscalização eletrônica na região. Os vereadores indicaram os nomes que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do SAAI, na sessão desta segunda-feira. Bom, essa CPI propõe apurar a suspeita de irregularidades na gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município. A comissão vai averiguar ainda a veracidade de crime ambiental em relação ao despejo de esgoto sem tratamento nos rios e lagos do município. Dez nomes se colocaram à disposição desta comissão. Dentre eles, Amantino Pereira Paivo, do PMDB, e o doutor José Cardia, do PSD, autores do pedido de criação desta CPI. A Procuradoria da Câmara está analisando o processo de composição. E o Conselho Municipal de Saúde de Linhares vai se reunir na próxima quinta-feira, dia 16, para discutir e votar o posicionamento do Conselho quanto à suspensão de cirurgias no Hospital Geral de Linhares, o HGL. Ao todo, 32 membros compõem o Conselho Municipal de Saúde. A reunião extraordinária acontece depois que médicos ortopedistas denunciaram a falta de material e a suspensão de cirurgias ortopédicas no HGL. Qualquer pessoa pode participar desta reunião do Conselho, que será na próxima quinta-feira, dia 16, às 5h30 da tarde, na Unidade de Saúde do bairro Três Barras. O nosso consultor financeiro, Abel Fiorotti, hoje dá dicas valiosas para quem quer crescer financeiramente. Vamos conferir. Investir com sabedoria é fundamental, especialmente se você quer prosperar financeiramente. Um dos grandes desafios, porém, está relacionado às questões comportamentais, que interferem diretamente na tomada de decisões e no modo como você administra o seu dinheiro. Mudar a sua mentalidade pode ser a peça-chave para ampliar decisões financeiras e alavancar seus investimentos. Vou passar agora para vocês alguns livros que podem te ajudar a lidar melhor com o dinheiro. O primeiro, O Investidor Inteligente, de Benjamin Gray, publicado originalmente em 1946. O livro do economista americano, de acordo com o bilionário Warren Buffett, O melhor livro de investimentos já escrito. Segundo, O Poder do Hábito, Por que Fazemos e o que Fazemos na Vida e Nos Negócios, de Charles Duggerham. A obra traz a importância de entender como os hábitos funcionam para que seja possível a mudança deles e o que pode interferir em seu sucesso financeiro. Terceiro, Pai Rico, Pai Pobre, o clássico livro escrito por Robert Kiyosaki. O livro que tem como objetivo mostrar a importância de um planejamento de finanças pessoais, apontando que com maior inteligência financeira, muitos problemas da vida cotidiana podem ser resolvidos. A obra, que se tornou um best-seller, com mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo, mostra que as pessoas precisam trabalhar em busca de uma independência financeira, investindo em negócios próprios e realizando aplicações financeiras, principalmente no mercado imobiliário. Quarto, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvey Eaker. O livro compara a mentalidade das pessoas ricas com o pensamento das pessoas pobres e mostra que essa diferença é razão pela qual cada um está em um patamar diferente de riqueza. Portanto, leia, pense e conquiste a tão sonhada liberdade financeira. Só depende de você. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas dicas importantes para que a gente possa ter uma saúde financeira melhor. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira deve ser com sol e, infelizmente, sem chuva. Linhares, com temperaturas entre 17 e 27 graus. Em Colatina, variação entre 14 e a máxima de 26. São Mateus, com temperaturas entre 18 e 27 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 25 graus. Não saia daí, logo após o nosso intervalo. Fuga de presos na Penitenciária Regional de Linhares. É um minuto só. Nós já voltamos. Três detentos escaparam da Penitenciária Regional de Linhares e ainda não foram recapturados. A fuga aconteceu na noite desta segunda-feira. Por volta das 21 horas desta segunda-feira, houve uma grande movimentação no presídio de Linhares. Diversos presos entraram em fuga, o que já foi confirmado pela direção da casa. A polícia militar informou que três detentos ganharam as ruas. De acordo com a Secretaria de Justiça, Matheus Costa, Bruno Alves Martins e Lucas Francisco de Souza estão sendo agora procurados pela polícia militar e simplesmente aproveitaram um descuido da segurança e fugiram. Imediatamente as buscas começaram. Moradores do bairro Jardim Laguna ficaram em estado de alerta com casas fechadas, enquanto a polícia buscava informações sobre os detentos. Todos de Linhares. A primeira informação foi de que oito presos tinham conseguido fugir. Oficialmente, o número ficou mesmo em três que ainda estão sendo procurados. As buscas seguem por toda a cidade. A Corregedoria da Secretaria de Justiça, Sejus, já abriu uma sindicância para apurar a fuga. O fato será comunicado nesta terça-feira ao Juiz da Vara de Execuções Penais e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, GTEP, do Ministério Público Estadual. Pois é, quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dessas pessoas, desses foragidos, podem ligar para o telefone 181 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. No próximo sábado, dia 18, a Vila de Regência será palco de mais um grande evento sociocultural e ambiental. A Carebada Cultural, em alusão ao Dia da Tartaruga Marinha, acontece a partir das seis da tarde do próximo sábado, com entrada franca. Além de apresentações culturais, haverá também shows com artistas regionais e a atração principal, o cantor baiano Xangai. O local do evento é na Praça do Museu Histórico de Regência, próximo ao campo de futebol. Para mais informações, as pessoas podem ligar para o telefone 3274-1905. Confira como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 434,00. Arábica 7, R$ 377,00. Com o Milão Tipo 7 fechou o contado a R$ 372,00 a sábado. Linhares deve sediar, no começo do próximo mês, a segunda etapa da Copa Norte de Mountain Bike. Atletos de várias partes da região sudeste devem participar. Há também a categoria Turismo, para quem quer só dar um passeio. Bike magrela, como queira chamar a bicicleta, é o principal meio de transporte para muita gente. E de 2014 para cá, pedalar virou moda. E hoje, é um dos esportes mais praticados pelos brasileiros. E por proporcionar diversos benefícios para a saúde física, mental e também para a estética, a bicicleta vem ganhando muitos adeptos. E uma das formas de chamar a atenção para a importância da atividade física, é a realização de eventos como a Copa Norte de Mountain Bike, que será realizada no município de Linhares. O mountain bike hoje é um dos esportes mais praticados, perdendo praticamente para o futebol ainda. E a gente promove o evento com o intuito de promover atividade física para as atletas de rendimento, manter o ritmo. A gente também é atleta, já foi atleta por vários anos. E a gente tem aí, meio que amor pelo esporte. E também com o intuito de difundir, de criar novos adeptos, trazer mais pessoas para dentro do cenário do mountain bike, para esse estilo de vida que é as pedaladas com a bike. Em Linhares será realizada a segunda etapa do campeonato no dia 3 de julho. Já a terceira e última etapa será no mês de outubro no município de Aracruz, onde serão apresentados os campeões do ranking. Para quem tem interesse, é bom ficar esperto, viu? As inscrições já começaram e vão até o dia 31 de junho. Mais de 100 pessoas, entre atletas profissionais e amadores, do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, já garantiram suas vagas. Hoje, 70% a 60% dos participantes são o público amador. Inclusive, estamos criando aí uma novidade para o evento de Linhares, que é a categoria turismo. Nós temos aí três segmentos de atletas de categorias, né? Que é a categoria pró, voltada mais para profissionais, com um percurso de 65 quilômetros. Teremos também a categoria esporte, que vão ser seis categorias por faixa etária, que é o percurso menor, com 35 quilômetros, né? E o percurso turismo, onde não há competição. As pessoas são duas categorias, masculino e feminino, e existe só, é como se fosse um passeio mesmo, né? E o pessoal tem a satisfação de poder participar do evento, de desfrutar de toda a estrutura do evento, e estar participando sem ter que estar competindo, disputando. Marcelo, que é o organizador do evento, faz questões de convidar os linharenses. Convido aí todos os atletas de Linhares e região, né? Para estar participando com a gente, é uma satisfação enorme. A gente veio de São Mateus, já está trabalhando aí há bastante tempo no município, no intuito de fazer o melhor, um evento bacana, um dia de reunião entre os amigos aí, apaixonados pela bike. E os pontos de inscrição são na Caja São José, na Velociclo, Onibike e Teambike são os pontos de inscrição aqui em Linhares. E pode ser feito também pelo site www.suiscrição.com, as inscrições para a prova. Depois do nosso intervalo, você vai conferir uma entrevista com o membro da diretoria da ACML, Lúcio Calimã, falando sobre os preparativos para a meia-maratona do Verde das Águas, que será na Reserva Natural Vale. Mas antes, outros assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! Bem, neste momento o técnico Tite deve estar dando mais entrevistas como o novo comandante da seleção brasileira, né? Muita esperança então para o time nas quatro linhas, porque na gestão o problema continua o mesmo, não mudou nada. O Marco Paulo Belnero, presidente da CBF, deveria estar, segundo a lei, até atrás das grades, né? Sucesso aí para o Tite, que fez algumas exigências e a CBF ficou de atendê-las. E passa uma borracha sobre aquele jogo que seria ontem à noite do Linhares Futebol Clube pelo Campeonato Estadual de Juniores contra o Esporte Clube Brasil Capixaba em Jaguaré. Foi cancelado pelos dois clubes com o aval da federação, porque todo mundo levaria prejuízo, já que com a vitória do Real Noroeste no último final de semana sobre o Serra, nem Linhares, nem Esporte Clube Brasil Capixaba, ninguém tem mais chances de chegar à final. Fica cancelado então o jogo também contra o Rio Branco, que seria no próximo final de semana. O Linhares volta suas atenções para a Copa Espírito Santo, está faltando um parceiro para anunciar se vai contratar jogadores mais experientes ou vai jogar com a garotada das categorias de base. Aguarde novos capítulos. Minha gente, nesse último bloco do Sin Notícias, nós recebemos Lúcio Calimã, que é membro da diretoria da ACML, Associação dos Corredores aqui do município de Linhares, que prepara a segunda edição da meia-maratona do Verde e das Águas. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, boa noite. Dia 26 de junho, a gente vai fazer a segunda meia-maratona do Verde e das Águas lá na Reserva Natural Vale. Esse ano a gente ampliou as inscrições para mil pessoas. Mil pessoas? Já está acabando. Um número muito maior do que 2015. Muito maior do que o ano passado. E as inscrições já estão acabando também. Quem não fez ainda, procurar o mais rápido possível. Lúcio, a gente nota que o atletismo, a corrida em si, tem crescido muito. No Brasil todo e aqui em Linhares não é diferente. E como é que o... Agora, é uma competição que atrai muita gente de outros estados também. Sim, inclusive, essa corrida, por ser essa quantidade de gente, mesmo porque Linhares também não tem uma quantidade de mil pessoas para correr. De corredores, né? Isso. É gente do Brasil inteiro. Como a Vale faz essa divulgação interna também, então assim, são gente, são pessoas, atletas, né? Do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, a gente já observou que tem. Então assim, a grande vitória então que é a maioria. Aí o pessoal vem peso para cá. Vem peso. Aí o norte do estado todo. Agora como é que vão ser divididos aí os grupos, né? Porque são quantos quilômetros? São... A prova principal é 21 quilômetros. 21, que é meia maratona, né? Então assim, o que a gente fez? Para o pessoal que está começando, que quer correr lá na reserva, que é um lugar magnífico, bonito. Então a gente deu a opção também dos 5 quilômetros e dos 10 quilômetros. Aqueles com um pouco menos de condicionamento, né? É, assim, mas ao mesmo tempo tem muita gente que quer pódio, né? Que quer pódio, que mesmo assim que corre bem, opta por 5 e pelo 10. Que legal. E não quer fazer o 21 porque a modalidade dele é velocidade. A gente está vendo aí as imagens, né, do ano passado. As imagens aéreas, inclusive, feitas com muita maestria pelo nosso amigo Bruno Sibílio, né? Com o seu drone. E as imagens por terra também. É um ambiente diferente esse ambiente de floresta, né? É lindo demais, né? É viver... Correr em meio à natureza, né? Assim, é... O pessoal está correndo aqui, ver um macaco junto, acompanhando. O próprio ar da floresta é diferente. Isso, é diferente, é pureza, né? É muito agradável. E o lugar é muito lindo, muito organizado, né? A gente tem o privilégio do ano passado a gente ter feito a melhor corrida do ano no estado, né? Foi considerado pelos corredores capixá, mas não sei a garoto que é o concurso, né? Já está há mais tempo também, né? É, isso. Essa é a segunda edição. A gente nota que, pelo jeito, ao que tudo indica, vai entrar para o calendário de vez. Não, já entrou no calendário. O pessoal dá vale, não... Todos os anos já. Todos os anos, que é que a gente faz. A gente, né? Enquanto a gente está mostrando essa qualidade, eles vão permitir que a gente faça lá. Agora, nós estamos em pleno mês de junho, né? As temperaturas caíram bastante. Parece que vai ter um inverno rigoroso. Isso para o atleta, no meio ali da floresta, isso traz alguma dificuldade ou vantagem? O que é que muda ali? O que é que traz de diferença? Eu acho que... Eu que sou corredor também, não parecendo mais eu sou corredor, eu acho que o tempo fresco é mais vantajoso. É, é mais tranquilidade, né? Apesar que lá você corre no meio da reserva, no meio da mata, né? É, bastante sombra, mas aí tem a parte de temperatura abafada, né? Com o vento mais fresco, eu acho que é mais vantajoso. Essa questão do piso, que é um pouco irregular, claro, né? É, inclusive traz um pouco maior dificuldade e também, assim, as pessoas que gostam desse tipo de corrida. Tem gente que gosta mais de corrida de asfalto e tal, e o pessoal está aderindo muito a essa corrida de piso irregular, de floresta, de montanha. E vai se adaptando, né? Ah, vai se adaptando, até o... Assim, a nossa não tem necessidade. Você pode correr lá com o mesmo tênis que você corre em asfalto, não tem dificuldade nenhuma. Mas tem determinadas corridas, né? De montanhas, por exemplo, que é um determinado tênis, não pode ser o mesmo. A nossa, além dos vários, das dezenas de atletas que nós temos aqui em Linhares, a nossa colega Cideli aqui já está preparando aí também. É, a Cideli é uma guerreira, né? A Cideli é uma referência, né? De aqui em Linhares, de corrida, né? Se preparando para uma corrida muito forte, fora muito. Treina todo dia, né? E você vê evolução, além da corrida, e no humor. Você vê evolução tudo, no humor. Agora, Lúcio, para quem não fez a inscrição, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Você tem o site, né? Vocês podem procurar o site. E se por um acaso o site estiver conseguindo acessar, pode ligar para o meu telefone. Vamos passar o número aí, por favor? É, 27998680700. Ok, e o site... O site é o www.campeãotime.com.br Campeão time, né? Se escreve time.com.br Isso, em português, time é time em inglês. Acessando lá, faz a inscrição também. Faz a inscrição também. Se não tiver muito carregado... É, se tiver, se tiver... Encerrou as inscrições no site, porque em determinado ponto a gente começa a direcionar. E pode ligar para mim, que a gente... Ok. Bom, teremos premiação, troféus, até que... Que categoria, até que colocação, ele está dizendo? Os 5 quilômetros é os 5 primeiros colocados e os 10 primeiros colocados. O 10 quilômetros é a mesma coisa, os 5 primeiros colocados masculino e feminino, né? Certo. O 21, que é a prova principal, a gente tem os 5 primeiros colocados, masculino e feminino, e temos as faixas etárias, de 18 a 24, 24... Aí até os 65, 25. Uma premiação bem extensa, né? É, a gente tem... Uma premiação bem extensa. É, a gente tem... Eu falo assim, o pessoal que está correndo o 21 tem 8 opções para subir no pódio. E esse ano a gente... Porque o troféu sempre fica como surpresa. Esse ano a gente preparou um troféu... O ano passado ficou lindo, esse ano a gente preparou um troféu mais bonito ainda. A medalha muito bonita, uma camisa muito bonita, assim, ficou... A gente está preparando com muito carinho. Eu falo assim que a gente não é organizador de corrida, a gente é um grupo de corrida, mas que nós fazemos as corridas com muito carinho, com muita atenção. Um grupo de corrida organizado, né? Organizado, é. Muito organizado, verdade. Tá certo. A ACML, Associação dos Corredores... De Corredores do Município de Linhares. Mas a maioria ali de atleta que corre por hobby, amadores ou tem profissionais também? Muitos profissionais? Não. A maioria é amador. A maioria é amador. Os de fora que vêm. Por exemplo, tem muita gente que são profissionais, que são... Mesmo não tendo premiação, mas são patrocinados pela visibilidade do evento... Eles vêm participar. E se eles vêm participar... Isso dá um pulo também para o evento, né? É, isso aí. Com certeza. Com certeza. A gente tem, por exemplo, a gente tem os dois melhores ultramaratonistas que vêm correr essa corrida. Olha só. Que é o Gusmão, né? Que correu 235 quilômetros na Grécia. A gente tem o Marcos Agislau, que também é corredor de ultra. E o outro, a Diana Belon, que ganhou no passado. Que legal. Que são as melhores ultramaratonistas do Estado. São pessoas, a Kátia Caldeira, que também vai vir, são ultramaratonistas. E isso, assim, pela qualidade do evento, nem pelo valor, pela qualidade do evento que a gente proporciona. Bom, só para a gente finalizar, vamos reforçar aí a data, então, o que acontece. A segunda meia-maratona... Isso. É 26 de junho, né? A largada é às 9 horas, mas o pessoal tem que chegar no máximo 8 horas, porque lá tem aquecimento, vai ter informações. E uma novidade, o pessoal que tem criança, que queira vir, lá vai ter a área de recriação com instrutores, que a gente vai pegar essas crianças e levar na parte de recriação da Vale. Dar uma atividade para elas, né? Isso aí. Pode levar a família toda, então? Pode, pode. Vai ser muito bem servido. É um sábado, né? É no domingo. É domingo. É domingo. É um domingo especial em família, né? É, com certeza. Lúcio, quero agradecer a sua presença aqui. E parabéns aí pelo empenho da ACML, né? Em propagar, em incentivar o atletismo, a corrida, que sobretudo traz saúde, né? Traz bem-estar e, enfim, melhora em todos os aspectos. E revelando alguns profissionais também. Sim, quer dizer, quem está agradecendo são a gente, né? Pela oportunidade que vocês estão dando de divulgar também. E estamos lá. Tenho certeza que quem for, independente se for correr ou não, vai gostar. A gente vai fazer uma festa bem bacana, uma corrida bem bacana para, tipo assim, para fortalecer o que foi o ano passado, né? A gente teve... Sedimentar mesmo, né? Isso, a gente teve, assim, a honra de ter ouvido dos corredores de Capixaba que nós fizemos a melhor corrida do Estado. Olha só. Foi muito gratificante. Depois disse que não tem nenhum profissional lá organizando isso. É, não. É o empenho, né? É isso, né? É o carinho de fazer. Juntar. Porque a gente tem o... A gente corre, então a gente sabe as dificuldades, né? Que tem o atleta e a gente, né? Perfeito. Luz, mais uma vez, obrigado, viu? A gente que agradece. Eu conversei com o Luz Calimã, membro da diretoria da ACML, Associação dos Corredores do Município de Linhares. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Mas você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Envie sugestões. Olha o número do WhatsApp aí. 998-50-6060. Você pode acessar o nosso conteúdo também, rever essa entrevista e os nossos assuntos nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares, ou direto lá no nosso canal no YouTube. O telefone da redação está aí, ó. 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.